Saudações NetPabaticas, olhem meus pessoal eu sou o NetPab e sejam bem vindos aqui ao Destiny 2 que é a fase do Battle, o que é que nós vamos fazer? Vamos jogar, portanto vamos jogar o que? Vamos jogar aqui, quick play, vamos jogar quick play, vamos fazer o lunch, porque já estamos com fome, temos que fazer o lunch, e não sei a que horas vai sair este vídeo, mas se calhar a sair num horário de lunch, olha pá, vamos fazer o lunch, portanto isto é o quick gameplay, eu não vou mostrar ali os prévios results, porque eu os joguei muito mal, mas vamos tentar ver aqui o nosso personagem, portanto já temos aqui umas cenas beira-porreiras, temos aqui umas cenas beira-porreiras, oh Glendbemus, ok, Ghost, agora isto faz fogo, não, isto é melhor, agora temos aqui esta, que é um desimpacto, temos aqui esta arma que é muito fraquinha, é muito fraquinha, agora temos aqui a martelhadora, não é rapaz, temos aqui a martelhadora, quer ser muito mais forte, 900, fucking luphys, temos aqui um desimash continuo... se ve' que é pacuaste... ok. Ok, so like a feta, strike like a thunder. I'm gonna make a... Vazim, portanto, eles querem algumas opções novas. I jump, while I'm running, I jump, I jump, I jump, I jump... I can't even push it. So, it's really cool. It's really cool. I'm not even looking for guardians. I'm looking for a car de pequeno! So, don't forget to subscribe to my channel. Don't forget to subscribe to my channel. Don't forget to subscribe to my social media. Instagram, Facebook, Twitter, etc. E se eu conseguir chegarem aos 5.000 subscritores, até ao final de Agosto, eu vou à casa dos Youtubers com... fazer uma... 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 Não, esquece. 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 Eu só estava a meter isto, que é para isto ter aqui um grande impacto, não é? Portanto, vamos começar. Aí está a nossa navezinha. É! Voltamos para trás. Beira fixe. Portanto, bora lá. Vamos dar a ver como é que corre. Estou sozinho. Vão-se juntar a mim, pelo menos, mais quatro. Minha nave é amarela. Oh! Aquilo é quem? O Batman? É o Batman! Oh my God! Outra nave amarela e uma navezinha mais porradinha. Eu não sei onde é que isto faz a customização da... da nossa spaceship. Mas pronto. Agora vamos fazer aqui o Star Trek. Cá para baixo. Aí está. Endless Vaal. Arcadon Valenassus. Ok. Vamos jogar. Pessoal. Estamos a jogar na versão Playstation. Portanto, é isto que agora vamos jogar. Portanto, estamos aqui com a Team Control. Isto é uma... basicamente isto é... Captura de áreas. Portanto, bora lá pessoal. Bora lá conseguir capturar as áreas. Este já é a meio do jogo. Mob CFGo Dolores. A versão está près de cuzo. A tela não se importa dos outros. Tanto, que brinca as armas por Breno. Tem também. Existe, transformação. Não seja seguro Зó, Gentleman. É preciso me despedirar. őlim! A chance da zona é sua. Mar치ção! Há uma das costas também. O abandono vai ser dispostos. Eu não tenho medo. Não deje a comida. Vamos esperar aqui capturar Estas devem vir por aqui e pá Estas estão perdidas, mas a batalha ainda está cercada Zona B capturada. A avançada é sua Zona B perdida A avançada é sua Não se veem, seguro A avançada é sua Epa a fogo Como é que ele deu um papo seco e o gajo ficou Ainda acordado, meu Eleagia verdice, meu Zona A perdida Você capturou Zona A Você tem avançada Zona C perdida Zona B segura Zona avançada é sua Zona A perdida Tem cinco minutos Eu posso assistir a luta como este Para sempre. Zona A perdida. Eu também não posso falar muito. O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? Você capturou a zona A. Você tem vantagem. A zona C é perdida. Eles têm a liderança, mas o jogo não está terminado. A zona B capturada. A zona avançada é sua. Três minutos. A zona A. Liste. A. Não consegui fugir. Não consegui fugir, pá. Não consegui fugir. A zona C capturada. Você controla todas as zonas. A zona B perdida. Não consegui fugir. Não! Deixe isso e a batalha é sua! Eu não vou gostar, mas vou por poder Quase! 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 Que caraços, pá! Dogma Destroyer, pá! Quase! A Zona A, seguro! Fechou o inimigo! Se for! Ou nada! O que é que você tem que fazer? O que é que é que é que é que você nunca vai derrubar. O melhor sobre mim e o cara é que você nunca vai derrubar. Isto é então deste competitivo, portanto foi captura de áreas na beta de Destiny 2 e pronto pessoal, estamos aqui com um Destiny que está muito fixe. Eu espero que tenham gostado, não te esqueças de deixar o teu like, comenta, comenta este vídeo, partilha com os teus amigos e subscreve e toca aí no sininho para recebes mais conteúdo do meu canal, ok? Eu sou o NetWeb, NetWeb is all! Eu sou o NetWeb, 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 NetWeb!